Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o TurboGames e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, cara Esquece, estourado Acho que vale a pena pegar lá só de personagem VIP Se sim, qual? Ah cara, se eu tenho o ZP Eu vou lá e compro a Roxy Por quê? Pegar lá só de você não vai comprar na loja Como outros Transfiles, gente Você não vai Você não vai adquirir ela assim Flash Bomb Eu sei, eu sei, vocês amaram minha bomba Pode falar com você Oh, é isso aí 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 Smoking grenade Smoking grenade Smoking grenade Não é isso aí Fire in the hole Flash Bomb Fire in the hole Flash Bomb Fire in the hole Oh, é isso aí Oh, é isso aí É isso aí Vamos lá! Fire in the hole! 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 Double kill! Fire in the hole! 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 Enquanto o site. Copy that. Fire in the hole! Flash bomb! O que é isso? Não se eu não mato. Tá moscaninha? Aceite. Usa instagram assim? O que eu mais uso? Só precisa de um instagram. Fazer o que? Desumilidade? Calfiei em loki. Foda-se. Não tá me pulando nada, mano. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ó, esmoca B aí. Vou passar e vocês fazem a calório. Eu atirei com um idiota sem querer. Matei um. Eu vou ajudar ninguém não. Pode ir. Vou desmocar. Cadê a calda do ar, mena? Acesse. Flash bomb. Ah, vai vir com um do ar, chiminis. Foda não. Foda aí. Ah, pera um segundo. Fire in the hall. Oi, Lima. Flash bomb. Tua. Smoking grenade. Tá no meu nome. Smoking grenade. Fire in the hall. Flash bomb. Caramba. Retira. Cuidem. Tua. Tua. É, oi. COl Ben. macinating. Tinha um cara aqui mano, acho que já rodou tudo Meu coach deu uma calma mano, estoura o ar Tô com um sentimento bom Morou a dor Vou matar esse faraposta aqui Ele vai subir a torre Vale o jogo cara A config da live O que esse cara tá rochando ali ai? Não vou, continue então Tô confiante ou vai? Tchau 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 Tchau